Fala galera, eu sou o Palito e esse é meu canal, tá começando mais um vídeo da semana E se você tá se sentindo aí, sozinho, deprimido, carente, triste, você precisa então é de... Boa pesquisa feita essa semana revelou que 90% das pessoas bem-sucedidas se sentem muito mais bonitas e mais seguras quanto a sua aparência Independentemente se ela for magra, gorda e feia como eu Isso significa que uma pessoa bem-sucedida, até cagando, ela se sente muito mais... Sexy Então veja você mesmo a diferença de uma pessoa pobre e uma pessoa rica indo ao banheiro Boa pesquisa feita Um dos seus maiores problemas que você pode ter com o dinheiro é a bebida O cidadão quando tem muito dinheiro e bebe, ele fica muito mais rico Imagina um pobre quando ele bebe, o estrago que ele faz, ele se sente o milionário do pedaço, paga cerveja pra todo mundo Agora imagina um rico que não tem o que perder e tudo que ele gastar ele vai ter mais pra gastar amanhã O cara tá na balada, ele chega lá, pega uma bebida Duas bebidas Três bebidas Dez, onze, duas, três bebidas O que as pessoas esquecem é que depois de uma noite com muita bebida Vem aquela manhã com a grande desgraça Veja só você o que acontece com o cara que bebe muito Oi meu gostosão E é isso aí galera eu sou o Palito e esse foi mais um vídeo da semana Se você gostou é só clicar aqui em curtir ou se inscrever, curtir ou se inscrever, curtir, se inscrever, curtir, se inscrever, curtir, se inscrever, facebook, facebook.com barra canal do Palito e siga-me no twitter, twitter, arroba Thiago Palit, sei lá no final Gostou de mim é só me acompanhar aí, toda semana tem vídeo novo, fica com Deus, fui, tchau